Já se apaixonou pela professora? Já. Eita! Passou-lhe a Manjuba, hein, Manoel? Professora de quê? Professora lá de português, da Manoel. E ela era linda? Linda. E você já ficava com o coração só olhando? Só olhando, só olhando. Você fez música pra ela? Fiz, não. Qual o nome dela? O nome dela não posso nem falar agora. Não posso nem falar. Eu não falo. Tá certo? Não tem o que falar. Manoel é um cara discreto. Tem certos amores que a gente não precisa falar. Pode descobrir, né? Dá problema, né? Vou cantar pra você, minha professora. Eu estou com saudade. Vou lhe dar o cabo da minha vassoura. Hein? Eu vou lhe passar a roda. Tem que ficar cantando sem música. É, Manoel. Ela tá num barco, velho. Sei que é português. Eu sei que é português. Estudei nesse dia tão lindo. E me apaixonei pela minha professora de português. Vai, Carlinho. Mas eu não sei o nome da minha professora. Mas eu só sei que eu quero lhe mostrar o cabo da minha vassoura. Agora, Manoel, vai. Ela me fez sofrer, sofrer mesmo de toda vida. Ai, que bonito. Quando eu lembro da minha professora, eu choro tanto por você, querida. Oh, Manoel. Essa minha professora me ensinou a falar direito depois que eu a conheci. Me levou pro quarto dela e colocou... Sei que a minha professora me ensinou de tudo até o ABC. Por isso que eu estou cantando por a professora e hoje eu vou beber. Qual é seu nome? Qual é seu nome, minha professora? Vai. Ela não diz o nome dela porque ela não pode nem falar. Porque eu sou o namorado dela e eu sei que um dia com ela eu vou casar. Mas ela nem sabe que você existe e ela vive te dando toco. Se você sumir mais um pouquinho... Ela sabe que você existe e o nome dela você pode esquecer. Aqui só tem o Manel Gomes que vai chorar pra fazer sofrer. Calma, Manoel. Vai, arremata. Começa e ele arremata. Tá maravilhoso isso. Eu preciso saber só o nome dela. Fala pra mim, Manoel Gomes, qual o nome dessa cadela. O nome dela e eu não vou falar. Porque eu não posso suportar. Trago uma cerveja na mesa que minha princesa é pra você e eu vou pagar. Aô! Mas eu não desisti ainda. Eu preciso saber o nome dessa mulher. Não é possível que ela não tenha um RG. Se ela não me passa o nome é porque ela não me quer. Ela não lhe quer, nunca quis e eu vou lhe dizer. A menina foi embora. Eu vou esquecer do nome dela e não digo pra você. Aô, lasqueira. Pois eu vou falar agora. O verdadeiro motivo que ela foi embora. Ela te beijou e depois te apalpou e foi embora. Porque você não botou o seu pau pra fora. Você tá falando tudo errado. Que isso não aconteceu. Entre eu e ela, o amor sai de nós dois. Ela e eu. Manoel Gomes é sucesso no São Luís do Maranhão. Ele pega as professoras, caixa de banco e pega até os canhão. Eu mesmo sou sucesso no Rio Grande do Sul e no meu Maranhão. Só que eu não sei bater viola. Mas um dia eu vou bater viola. Manoel Gomes, você chora. E agora? Se não sabe bater viola, então bata nas minhas bolas. Deus me livre dessa vez. Eu não quero nem saber. Manoel Gomes é orgulhoso. E as meninas gostam muito é de você. Manoel Gomes, você é muito treta. Vou botar pra fora, você bate com a direita e com a esquerda. Pois agora eu vou parar. Eu vou dizer tudo como é que é. Eu tô hoje em São Paulo no meio das meninas e vou tomar aqui meu café. Toma café. Toma café lá no Rio Grande do Sul. Você não fala o nome da sua professora. Porque eu tô achando é mesmo que você dá o cu. Deus me livre se eu não falo e nunca vou falar. Vou tomar meu café com leite. Manoel Gomes agora vai começar a cantar. Me desculpa a brincadeira. Emanuel Gomes eu vou te falar. Não gosto de você, mas só da sua irmã. Pois quando você canta eu logo me alegro. Pois eu sou seu fã. E eu não sei se você é meu fã. Eu posso explicar. Eu só canto apaixonado. Termina lá fora doidinho pra me beijar. Ele fala que só beija. Manoel é o seu nome. Ele começa dando um beijo. Desce a mão e fala merda no ouvido. E depois come. Eu nunca comi. Eu sou um cara respeitador. A minha namorada foi embora. E eu não te recebi ligação do meu ex-amor. Ele tá revoltado de ir pra ela. Ele nunca mais voltou. Manoel, bonito, bonito. Manoel manda bonito, cara. Vamos falar. Vamos dar outro tema. Manoel, como você improvisa bem. Você manda bem. E manda bonito. Por isso que ele tem muita música. Ele faz muita música. É. É, cuidado. Entendeu? É, é, é. Fica ligado. Mas eu tô falando. Vai, vai. Vai na malícia. Então vai. Tá bom, tá bom. Vamos falar de refrigerante. Refrigerante. Qual o tema? Vamos tomar um refrigerante. Refrigerante, porra. Puta tema de bosta. Não. Vamos falar de refrigerante. Fala um tema bom, então. Não tem qualquer um. Tem que lançar e eles mandam. Eu lancei, porra. Refrigerante. Puta tema bosta. Fala você, Manoel. Eu vou comer o dentista refrigerante, porra. Qual o tema, Manoel? Eu não sou porque era de criança. Vamos fazer o gudão doce. É, vamos falar do patati, patatá e do... Do Bob Esponja. Porra. Patati, patatá, refrigerante, agudão doce é coisa boa de criança. Fala um tema aí pra gente puxar uma canção sem ser de amor. Você que manda. Um aleatório. Você que manda, Manoel. Aleatório. Vou realizar meu sonho trabalhando mesmo no mundo. Me apaixonei por uma menina e me acabei guardando em um segundo. Ela é muito bonita. O pai dela se chama Zé Raimundo. Vai, vai, vai. Zé Raimundo. Zé Raimundo que chegou. Zé Raimundo. É Zé Raimundo que chegou. O meu sogro é bravo. Porque não deixa eu fazer amor. Vai, Carlinhos. O Raimundo já chegou trazendo algodão doce. Trouxe bala aí pra soca que é pra ver se alguém soca. Não dá pra falar só dessas coisas pra eles também. Vamos falar. Vamos no meio. Amizael, vamos dar um... Zé Raimundo é pai de família. Paio. Ele é muito trabalhador. É verdade. Eu respeito todo mundo com carinho e com todo amor. Manuel Gomes é um artista que no mundo ele só faz amor. Aô, Manuel. Manuel faz amor. Eu pergunto e vocês respondem. Mas é claro que ele faz. Só não sei se é com a frente. Só não sei como é que faz. Se é com a frente ou é com o atrás. E tudo isso é negativo. As coisas eu posso a responder. Por onde eu passo as crianças me abraçam com todo prazer. Eu joelho no chão, Jesus me ajuda a viver. E ele fica soltando a pipa. Por que soltando a pipa? Do um Raimundão. Faz assim, entendeu? Mas ninguém entende. Tem que ser direto. Ele tem que porra. Um Raimundo que chegou e deu-lhe um flagrante lá mesmo no elevador. Mas ninguém entende, meu. Não, o flagrante do Raimundão. Quem que é o Herculano? É seu pai? É, meu pai. Então vamos falar disso. E tem outra aqui. Você não fez música pro Herculano, né? Não. Então vamos fazer pro teu pai, vai. Bora. Você começa ou eu começo? Você começa aí. Então vai. Há um tempo atrás meu pai me deixou E eu fiquei triste demais sofrendo por amor E meu pai sabia que eu sou muito educado E partiu que Deus o levou Mas aonde ele está no céu Tá sabendo que eu sofri aquela dor Boa, Manoel, boa E o pai me botou no colégio E logo comecei a escrever Por onde eu passava no jornal O pessoal gostava de ver Quando eu já tinha meus 18 anos Eu comecei logo a gravar CD Meu pai Meu pai é uma homenagem que eu fiz só pra você Meu pai, eu mal lembro do teu nome Mas eu sei que cê me lembra Eu sou o Manoel Gomes Ó meu pai, o meu olho quando eu falo de ti Ele gera um novo brilho Eu te amo demais, meu pai Eu sou teu filho Meu pai é muito satisfeito Lá onde ele está Toda vida eu fui um homem direito E gostei mesmo só de trabalhar De adulto e as crianças Todo mundo eu gostei de respeitar Vai, Manoel E hoje eu e o Bola E o Carioca e o Manoel Nesse mês final de fevereiro Você lá do São Luís do Maranhão Bem-vindo aqui em São Paulo Vou te levar pra conhecer os puteiros E hoje meu amigo Carioca Foi me convidou pra vir hoje pra cá Atrasemos o mundo na viagem Os carros dos carros começaram a atrapalhar Nós chegamos atrasados Mas você hoje vai nos desculpar Não, chegou atrasado não Vai, vai, vai Não tem problema nenhum O povo te desculpa Nós fizemos uma enquete Tá tudo certo, Emanuel Gomes Depois você me paga um Hoje daqui pra meia-noite Nós temos que pensar na vida Que o carro já está lá fora Eu tenho que ir embora hoje com minha querida Qual é o nome dessa querida? Qual é o nome, Manoel Gomes? Nome dela eu não falo Porque eu não posso falar o nome Porque ela disse que vai embora Eu vou ficar guardado só no sobrenome Já descobri Eu já sei quem pode ser O teu primo ali do lado Me falou que você Tá comendo a Uber Posso falar mais uma coisa Eu posso Hoje é terça-feira Tô cantando bonito E pode parar de falar besteira violeta Me desculpa, Manoel Isso é uma brincadeira Olha pra mim Pega na minha mão e chega Brincadeira Isso agora eu tô contando Eu tenho que falar com alegria Todo dia que você passa Nós cantamos com alegria Todo dia Boa, Manoel Boa É um gênio, né? É um gênio